Então, meninas, estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com Feminíssima. Eu sou a Sônia, sou a dona da Menina dos Olhos, uma estética bem conceituada aqui em Porto Alegre e que mudou muito o conceito desde que eu comecei a apresentar o meu negócio no programa da Carmen. Eu conheço a Carmen há muito tempo, ela já me foi indicada por outros empreendedores, eu já conheço ela aqui há uns 10 anos, então eu conheci ela de todo esse período assim de atendendo amigas minhas que são empreendedoras como eu e eu via o resultado que elas tinham. Quando eu montei a Menina dos Olhos, imediatamente eu procurei a Carmen e eu realmente não me arrependo em nenhum momento porque a qualidade do público que ela atinge, a credibilidade que ela passa para os clientes dela, refletem lá no meu negócio. Eu digo para vocês que eu tenho a Menina dos Olhos antes da Carmen e depois da Carmen e eu garanto para vocês que depois da Carmen ele melhorou muito.